O que será que está acontecendo? Lute! Meu irmão! Um garrafamento é isso? O que é que está rolando? Rapaziada! Será que teve alguma coisa aí na frente? Bora ver, né? Vamos ver o que é isso? Vou cair? Não! 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 Foi que deu aí na frente, meu! Sinal fechado! Bom, eu vou dobrar ali no reitor, fazer a volta. Não sei se vai chegar a ver o que está acontecendo, não. A mulher está no celular ali aproveitando, está parada, está certa. 9 e 15. Rapaz, o sinal está aberto e os carros não andam. Será que eu vou ver o que é? Rapaz, eu vou por aqui. Rapaz, eu vou ver o que é isso. Não sei se vai. O que é dever o que é? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem que esperar, tem que esperar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.